Utilizado para medir a qualidade da educação oferecida pelas instituições de ensino superior, públicas e privadas do Brasil, o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, realizado no domingo, levou mais de 300 mil alunos de todo o país a salas de aula para responder questões referentes a conhecimentos gerais e a conteúdos dos cursos acadêmicos. De acordo com o INEP, 81% dos alunos inscritos compareceram às provas do ENAD neste domingo. Pouco mais de 304 mil e 400. A maior abstenção foi dos estudantes dos cursos de ciências sociais. 1.356 municípios aplicaram o exame para concluintes de 8.800 cursos de graduação oferecidos por instituições de educação superior, públicas e particulares. O ENAD é obrigatório e faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Eu acho que ele é muito importante, não só para a faculdade, mas como para a alunos também. É uma foca de a gente saber como a gente está preparada, se realmente a gente está preparada no mercado de trabalho. Muito importante, porque vai avaliar o desempenho da faculdade e vai valorizar ainda mais o nosso tipo. Claro que é importante. Nossa, tem que fazer. É importante que todos os alunos também se conscientizem do que tem que fazer. É que é necessário tanto para alunos saber o nosso conhecimento, tudo o que nós estudamos, e também o estudo para a faculdade também. É muito bom. Então, espero que todos os alunos também tenham esse mesmo pensamento que eu. Alguns correram para não perder a prova, minutos antes do fechamento dos portões. Mas quem chegou atrasado e não fez o ENAD, fica agora em situação irregular e não vai poder obter o diploma de conclusão de curso neste semestre.